O presidente da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, Alok Sharma, foi recebido ontem pelo ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. O ministro afirmou que na COP26, na Escócia, em novembro, o governo vai buscar avanços no mercado de carbono previsto no Acordo de Paris, já que o Brasil tem condições de se tornar um exportador na área.